Piscou e eu já estou aonde? Toda produzida já de cabelo preto. Como eu falei pra vocês esses dias, meu cabelo tava desbotando, tava voltando pro loiro. Eu vim aqui no Mário, em São José do Rio Preto, dar uma pintadinha aqui no salão dele. E já fiz uma produção pra apresentar pra vocês uma nova linha da Trans que eu estou amando. A Trans lançou 10 produtinhos dessa linha La Moda. São produtos sensacionais que a gente ama. Todos os produtos tem fórmula vegana e ganharam mais dois superativos. O OS, probióticos, vegetais e o óleo de rosa fênix. E no Insta da La Moda que eu vou deixar aqui pra vocês, vocês vão conferir toda a coleção dessa super novidade da La Moda. Tem mais uma super novidade. Toda essa linha pode ser encontrada na Drogazil, ou na Droga Raia, ou na loja online. Então eu vou deixar o link aqui pra vocês arrastarem pra ver qual é a loja mais perto de você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau.